Música A assessoria fiscal da Alerj recebeu um grupo de estudantes do mestrado de planejamento urbano da Universidade de Oxford na Inglaterra. Os alunos estão no Rio para conhecer o projeto do Porto Maravilha, que está sendo desenvolvido nos bairros da zona portuária da cidade e os impactos das novas intervenções para os antigos moradores da região. O professor explicou que o Rio de Janeiro é uma cidade muito interessante e que eles estão interessados em experiências internacionais de planejamento urbano e particularmente em projetos de infraestrutura urbana. Nesse sentido, o Porto Maravilha é um dos principais projetos de desenvolvimento urbano do hemisfério sul. Os estudantes conversaram com o diretor-presidente da assessoria fiscal da Alerj, Mauro Osório, que também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mauro falou sobre a importância do investimento em moradias na zona central da cidade, esvaziada após o período de pandemia, e do papel do poder público no desenvolvimento de políticas que estimulem a habitação nesses bairros. Segundo o professor, o desenvolvimento do Porto Maravilha pode trazer uma série de melhorias para a cidade, aproximando moradia e local de trabalho em bairros que já possuem infraestrutura de transporte e saneamento. Cada vez é mais importante as pessoas morarem e trabalharem perto de onde moram. Então, a cidade do Rio de Janeiro precisa desestimular que a cidade continue crescendo para a região da zona oeste, precisa também estar gerando mais atividades econômicas lá e estimulando que mais pessoas morem no centro do Rio, onde já tem infraestrutura, realmente é muito importante para a qualidade de vida da cidade, para a questão do meio ambiente. A gente está estimulando que a cidade não se expanda mais, que ela se adense, essa é a política que os urbanistas estão propondo, e, nesse sentido, procurar estimular mais a ampliação muito significativa de moradia. E aí Obrigado.